É, eu sou filha das Flecheiras, nasci, me criei, meus avôs foram um dos primeiros moradores de Flecheiras. Então, sou filha da Maria José Vicente, filha do Sr. Antônio Vicente, nasci e me criei desde criança, que vivo em Flecheira, moro em Flecheira. Então, posso dizer que sou raiz da terra. Fui companheira do Sr. Jonas, cheguei aqui no ano de 1980, tive duas filhas com o Sr. Jonas, e vivemos uma vida rural, do curral, sempre vivemos juntos, tivemos duas filhas. E então, depois ele foi prefeito e eu manti ao lado dele. Vivi até os anos que ele foi embora. Como foi que o Sr. Jonas chegou aqui nas Flecheiras? O Sr. Jonas, eu, não era do meu tempo, mas ele dizia pra mim que chegou aqui muito novo, de Lagoinha, aqui em Flecheiras, né? Chegou jovens aqui em Flecheiras. Então, ele aqui, ele disse que comprou um curral e simpatizou as Flecheiras. Então, ele viveu o resto da vida dele aqui em Flecheiras. E dizia ele, eu não quero me enterrar em Lagoinha, sou filho de Lagoinha, mas eu quero me enterrar em Flecheiras. Porque a minha vida toda, desde jovem, foi em Flecheiras. E a realidade é que ele se enterrou em Flecheiras. Ele chegou aqui em que ano, não sabe o ano? Não sei o ano, não sei. Ele chegou aqui em quantos curralhos? Ele tinha, no meu conhecimento, ele tinha três currais, três. Tinha esse daqui, tinha um mais fora e tinha um na barrinha. O que você bateu em barcação? Tivemos, tivemos, no meu poder, nós tivemos uma canoa. Tivemos rede de pescar camarão, pescar peixe. Então, nós tínhamos também uma canoa, né? Pescava peixe, lagosta. O Sr. Jonas era muito influente na política, né? Era, era muito, muito... A vida dele viveu muito, muitos anos na política. Ele chegou a ter um compadre governador, né? Foi, teve um compadre governador. O Vigílio Otávio. É o Vigílio Otávio, que é padrinho do Flávio, né? A Flecheira, quando ele chegou aqui, ele conta o que era. Como era a Flecheira? É, quando ele chegou aqui, realmente, que eu alcancei até um pedaço da Flecheira, né? Menina. Alcancei a igreja pequenininha. O povoado muito pouquinho, né? Não tinha muita gente. Eu alcancei. Então, 63 anos de idade, deu pra mim alcançar uma pontinha, né? E ele, que era o membro alto daqui, de Flecheiras. Política, que era o político das Flecheiras querido, né? O povo gostava muito dele. O Sr. Jonas sempre foi um homem caridoso. Sempre foi uma pessoa que acolheu. Tá entendendo? As pessoas chegavam na casa dele, era bem acolhido. Nunca saiu ninguém mal satisfeito, porque ele sempre teve aquele... Aquele carisma de ajudar o povo, né? Chegou a ter engenho também. Teve engenho, teve casa de fazer farinha, casa de farinha. Teve os currais dele. Ele viveu muito da agricultura. O Sr. Jonas, ele viveu muito. Tinha um sítio plantado todo de cana, cercado. Ele sempre viveu de agricultura. Depois, encaixou na política, perdeu. Depois, lutou de novo, até que chegou a ganhar política, né? Mas sempre ele viveu dos currais dele. E ele sempre me dizia. Ele conversava comigo e falava. No dia que ele deixasse de levantar o curral dele, ele ia embora das Flecheiras. Ele não pudesse mais levantar o curral dele, ele ia embora das Flecheiras. Gostava muito da festa, né? Gostava muito da festa. Quem acolheu ali nas Flecheiras foi o seu Vicente, seu pai? Foi o bisavô da minha mãe e o pai da minha mãe. Era a família Vicente, né? E os inícios das Flecheiras eram eles, né? Assim, eu vejo as pessoas muito antigos dizer que o João Vicente, pai do Antônio Vicente, do Domingo Vicente e do Bertoldo, era um dos moradores mais antigos de Flecheiras. A nossa casa era aqui. A casa dos meus avôs era aqui, na praça. A antiga praça, né? E então, ele me dizia que veio, quem acolheu ele aqui foi o Antônio Vicente, o Bertoldo. Ele me dizia a mim, né? Família de Vicente. Aí, o seu Vicente. Pois é, e meu avô era o Antônio Vicente. Então, meu avô Antônio Vicente cuidava dos curral dele. Era o vaqueiro do curral dele. E ele chamava meu avô de cumpade Antônio Vicente. Muitos anos e muitos anos, ele era o vaqueiro do curral dele. Realmente, eu alcancei também. Eu, com a minha filhinha pequena dele, né? Nós tivemos dois filhos. E, às vezes, eu ia pra trair e ir pro médico. E esperava a maré baixar pra passar, atravessar o carro. Porque não tinha passagem. E, então, quando ele foi prefeito, ele batalhou por essa estrada. Quando ele foi prefeito, ele batalhou por essa estrada com o Gonzaga Motto. O governador Gonzaga Motto, que era, né? E, até uma vez, ele falava que eles queriam botar anel, né? E eles não queriam. Queriam bueiro, porque o mar levava os anéis, né? E o Flávio até chegou também a perder um carro dentro do mar. O mapa dele não era prefeito, era outro prefeito. Não era ele, não. Ainda não. Ele... O senhor Ronaldo ia trazer a estrada. A estrada. O calçamento? O calçamento. Botou a comarca do Trairi, que o sonho dele era botar, trazer a comarca. O sonho do seu Jonas era dizer, o dia que eu for prefeito, eu vou trazer a comarca para o Trairi. E trouxe. Até o Ler-Seara. Trouxe o Ler-Seara, que não tinha. Comunicação de nada. Ele trouxe no governo dele. Fez colégio segundo grau no Trairi, né? Ele foi um prefeito muito bom. Se fosse... Se fosse hoje, ele ainda era melhor, né? Porque tinha mais recursos, né? Mais recursos. Tinha mais recursos à prefeitura, né? Apesar que no tempo dele... Vinha as verbas da prefeitura, mas hoje tem, você sabe, né? Que tem mais recursos, né? Foca. E aquelas mulherzinhas que vinha aqui, que ele atendia, que levava peixe, Que atendia elas. Elas chegavam em Itapipoca e me via, me abraçava e dizia Você nos ajudou muito lá em Freixeira. Seu Jonas... Ô prefeito bom! Trairi nunca teve um prefeito bom igual o seu Jonas. Elas me diziam. Aquelas mulherzinhas lá do sertão, né? Aqui eu já ouvi falar, até uma... Eu conversei com uma senhorinha que lembra muito de ter vindo aqui. Aqui do Purão. Do Purão. Uma vez eu tava em Itapipoca, lá. Aí quando eu sentia aquela mulher me abraçando, sabe da onde? Do Rio do Inácio. Do Rio do Inácio. Ela me dizendo assim, que eu lhe vi, eu conheci a senhora. Olha a mulherzinha do seu Jonas. Aquele jeitinho delas, não é? Seu Jonas sempre vizia da pesca, do curral, do sítio dele, da cana. Ave Maria, a alegria dele era quando viu o sítio dele plantado. Ele viu o sítio dele plantado, aquilo era a maior alegria dele. Sempre foi um homem canavial. Acho que o senhor chegou a alcançar, né? O canavial dele aí, viram o sítio dele. Homem bom, um homem muito bom. Muito bom mesmo. Seu Jonas era um homem bom. Toda a população gostava dele. O canavial dele é um homem bom. 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 O canavial dele é um homem bom.